E aí pessoal, tudo bom? Carlos Henrique Guaritá, canal Existe Vida Lá Fora. Estamos aqui novamente para fazer um drink saborosíssimo e esse mais do que refrescante. Esse é um sorbet de tangerina com espumante e suco de limão siciliano que é uma delícia. Eu coloquei aqui no meu liquidificador o equivalente a um punhado de gelo e 100ml de água filtrada para facilitar que ele bata. Vou acrescentar nesse gelo com um pouquinho de água o suco de um limão siciliano inteiro coado. Espremi o suco de limão siciliano coado, coloquei lá. Xarope de tangerina, no caso eu estou usando o Monan. Vou usar duas doses, 100ml, tá? Duas doses de 50ml. Uma. Ótimo. Vou bater. Vou bater. E até virar uma raspadinha, né? Vou colocar aqui esse gelo batido com xarope de tangerina, limão siciliano. Vou colocar até a metade aqui. E agora eu vou completar com o nosso espumante pró-seco. Vou completar com o espumante pró-seco. Vou dar uma mexidinha aqui com a minha bailarina. Bem geladinha. Olha só que maravilha que fica. Super gelado, super refrescante. Um sorbê. Tangerina. Sorbê delicioso. Muito geladinho e refrescante. Esse vale a pena, viu? Delicioso. Saúde. E até a próxima. E aí E aí